A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vos que seguís o caminho e o lado da rua sabe se decidís, há e é respeitado ou é a vossa vida? Estou sim. É, mas não lhe digo a vossa. Estou sim. Eu venho de ser por minha esposa, Daniela Eu venho de ser como esposo a ti, Daniela Primeiro de ser fiel a amar e a respeitar-te, na alegria e a tristeza, na saúde e da doença Todos os dias a nossa vida Todos os dias a nossa vida No. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí